Se fosse só uma ameaça, a pena seria mais leve, né? Só ameaçou, mas não foi isso não, Luares. Esse rapaz tem 31 anos e ele sempre criou essa irmã como uma filha, sempre foi um paizão e tal. Só que a menina tem 16 anos, é uma menor, e ela tá grávida. E aí ele queria saber quem era o pai dessa criança, mas ele quis saber do pior jeito possível. Ele agrediu essa menina, ele estava armado, deu coronhadas nela. Ela consegue chegar ao cais do bairro Goiá bastante machucada e também mais uma vez a Romu, né? Fazendo esse brilhante trabalho. Conta pra gente, vocês receberam a denúncia, a informação, conta tudo. Mais uma vez, continue o nosso cacado que o povo tá gostando. Nós estávamos, Jaqueline, na madrugada, né? A Romu opera 24 horas. Costumo dizer que a gente não tem deixado nem desligar a ignição dessas viaturas e já troca as equipes pra atender o povo. Já era aí por volta da meia-noite, quando nós recebemos a informação que tinha chegado um adolescente no cais, bairro Goiá, bastante machucada. Deslocamos até ali pra saber do que se tratava. A priori, achávamos que tratava aí de possivelmente uma violência doméstica, algo assim, ou uma briga. E descobrimos ali que a violência teria sido causada pelo seu irmão, na cidade de Abadia de Goiás. Ela foi socorrida por um padrinho dela, que a trouxe aqui para Goiânia, para o cais. Nós pegamos o endereço, recebemos a informação também que ele estaria armado, de posse de um revólver calibre 38. Deslocamos aí, em continuidade, essa ocorrência, o atendimento a essa vítima, até a cidade de Abadia de Goiás. Interceptamos esse homem, ele não reagiu durante a abordagem. Cooperou com a equipe, entregou o armamento para um revólver calibre 38, dezenas de munições. Argumentou que essa violência teria sido causada por esse motivo que foi citado, dela ter engravidado e não ter dito pra ele quem é o pai, que ele estava muito revoltado com a situação. Encontramos ali na casa um cenário de muito sangue, uma destruição, muita violência foi causada ali. Essa moça foi transferida para o UGOL, nós tivemos informação hoje, ainda vamos verificar que ela recebeu alta no dia de hoje. Não sabemos como está o estado da criança, mas graças a Deus, a vida dela foi poupada, arrumou mais uma vez a Gil. Esse homem foi apresentado na delegacia de Trindade, responsável ali por Abadia de Goiás. Foi autuado por lesão corporal grave e também por posse ilegal de arma de fogo. Eu, Lóris, mulher não é propriedade de ninguém, muito menos uma irmã de um irmão. Nós estamos em pleno século XXI e a gravidez da mulher é sempre bem-vinda. Qualquer mulher, todas as mulheres conseguem lidar muito bem com isso e não cabe ao irmão fazer uma covardia dessa. Está preso, isso é injustificável.